Tenta, de qualquer maneira, o seu gol de empate Vem bola alçada, tiquitito, brunçou Pô, mas os caras não capricham, os caras não capricham Segura a Nigéria agora, vem Andrazinho, o galã feio Limpou, pode bater, segura Andrazinho Horrível Mas foder, porra Muito bom Bola alçada, tiquitito, brunçou Vem um boleto de cabeça abrindo o Joselito Segura a Nigéria agora Vem Andrazinho, o galã feio Limpou, pode bater, segura Andrazinho Ah, mas foder, porra Peca muito aquele tipo de ganha Andrazinho e o time da Nigéria pecam muito na finalização Pelo preciosinho Pô, mas tomado Ele tentou tirar três vezes o meio Capaz de marcar mais de uma vez na Supercopa Então, mano, olha só Caiu lá Tchau 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 Tchau